Galera, agora olha só, o professor Gustavo sofreu um pouco aqui. Essa exposição de pesar é sofrida, às vezes eu faço com o Tchai e eu fico no adoro dele. E ele fala, pai, tu tá gordo demais. Eu sou gordo não, mano. Galera, eu tenho um princípio que eu uso na montada, eu já passei no canal, que quando eu monto eu nunca subo de frente com o cara, eu sempre subo diagonal para matar um dos braços dele, principalmente se o cara for bem mais forte que eu. E eu vou usar esse princípio agora aqui no 100 quilos, vocês vão ver que coisa, cara. Só para vocês entenderem na montada, a galera quer subir aqui para matar os braços. Só que quando tu é levinho e o cara é muito forte, pesado, aí a gente às vezes nem consegue, devido a ser muito, muito grande a diferença de força e peso. Então mesmo ele sendo muito mais forte que eu, quando eu subo aqui, eu estou lutando contra os dois braços dele. Quando eu subo diagonal, eu estou lutando só contra um braço dele. Aí eu largo o peso todo desse lado do quadril e faço o movimento de adução das pernas aqui, amassando ele aqui. Aí eu consigo neutralizar mais de 50% da força dele. Como fica muita pressão no ombro, esse aqui vai até adormecendo. Aí depois eu pego o braço dele. E aí eu vou usar esse princípio aqui no 100 quilos. 100 quilos ou eu travo o quadril dele ou eu travo a linha dos ombros. Um dos dois tem que estar travado. Eu não posso nunca estar aqui no peito, no meio aqui da barriga. Quadril ou linha dos ombros. Então, o braço de cá por baixo. Vou fazer o leque. Vou dominar esse braço e vou chegar cá na frente. Bem na frente mesmo aqui. Agora é muito importante, é muito importante não travar só esse braço. Porque como o quadril está solto, se esse braço estiver livre, ele vai começar a me empurrar demais. E ele vai conseguir, às vezes, trazer a perna na minha cabeça. Vai conseguir fugir o quadril. E vai conseguir sair daí. Então, na montada, se tu tiver prestado atenção, eu digo que eu venho e mato esse braço. Mas eu faço o movimento de adução com as pernas para matar o de cá também. Então, a mesma coisa aqui. Subi, matei esse e esse vai vir aqui. Agora eu venho na cabeça dele e seguro aqui. Esse braço, tu pode até pensar que está livre. Não está. Porque eu estou matando lá embaixo no cotovelo. Empurra com esse braço aí. Ele não tem força. Certo? Agora que eu fiz a trava, sem pressa. Agora eu vou jogar o quadril todo em cima desse braço dele. Deixa eu só virar para cá para tu ler de morro. Agora eu jogo o peso todinho nesse braço dele, igual o da montada. Certo? Só que aqui, esse braço fica vulnerável. Aí eu só venho aqui, ó. Já pegou. Não tem para onde ele ir. Esse braço não sai daí. E esse está vulnerável. Eu não preciso descer a mão dele para cá para finalizar, não. Pega aqui. Tá? Se ele for muito forte, a hora que ele pegar aqui, ele começar a esticar o braço, eu venho aqui e finalizo ele na chave de braço reta aqui. Posso fechar o triângulo lá. Mas é muito difícil ele conseguir livrar aquele braço. A pressão é muito grande, né, Gu? Posso. E como fica justinho, aqui, ó, esse ângulo a gente não tem mobilidade. Pode vir, Gu? Então vai ficar mais essa aí para auxiliar no treino de vocês. E quem quiser conhecer, a gente tem um curso de controle lateral com mais de 30 mil aulas. Tudo sobre controle lateral. Tanto as posições, os conceitos de estabilizar, distribuir o peso, finalizações, transições e também por baixo. Como repor, como inverter, como fazer contra-ataque por baixo, tudo bem completão. Clica no link da descrição aí ou chama a gente no zap. Use.